e olá gente mais uma dica rápida aqui atenção não foi tão rápida porque foi para você ver como testar bem direitinho é sobre esse aplicativo ampere com ele você consegue saber como anda a saúde da sua bateria né do celular como está o seu carregador porque às vezes você tem aquele carregamento lento e você não sabe se é bateria se é o carregador se é o cabo que você usa junto ao carregador então com esse aplicativo aqui você pode usar para ir testando o carregador aí você pega muda de cabo coloca outro para ver se é o cabo que está dando problema e carregando lento seu celular ou se que é a bateria mesmo né é eu tô aqui com esse carregador que é o original né que veio com o meu celular e tenho também um outro cabo aqui que eu comprei na feira e assim não é aquela coisa então vamos ver agora como é esse aplicativo ampere vou abrir aqui aí você coloca aqui ó e é isso agri acho que eu coloquei errado não tá certo ele vai aparecer assim quando você entrar aí ele já tá mostrando a saúde da sua bateria sem você conectar o carregador eu vou colocar meu carregador que é próprio do celular e ele vai ficar assim então tá medindo aí sobre o carregador e tem aí a potência máxima e a mínima aí você pode ver aqui ó saúde a saúde da bateria estado bom o nível é que está no momento 65 por cento né a bateria temperatura da bateria e ele diz aqui até o fabricante lg modelo do celular e ele vai ficar aqui medindo o máximo e o máximo e o mínimo e aí você espera um pouquinho que ele vai dizer já aumentou a 460 e aí tá carregando agora eu vou fazer o teste com aquele cabo lá cabo roxo nesse carregador aqui coloca aqui coloca aqui tá medindo aí mais uma vez 430 o máximo esperar um pouco para ver quanto é que ele vai dá porque fica oscilando logo no início olha aí olha aí ó já caiu pra e a nossa caiu pra cem então é isso aí eu sobre esse cabo que eu estou usando mesmo sendo é esse aqui da original né mas o cabo também interfere tá vendo influencia muito o cabo que você comprar para poder carregar colocar no seu carregador eu acredito que vai ficar nesse ele não vai passar disso vai ficar só nesse mesmo ó hoje para quando você for usar um carregador for comprar na loja você pede para testar e aí você leva esse aplicativo já no seu celular e aí coloca abre o aplicativo né e coloca o carregador para ver se está tudo certinho se vai dar para carregar mais rápido ou não né quanto mais rápido melhor né então não esquece de dar um joinha e até o próximo vídeo ah sim antes que diga o que o o outro carregador original voltou para ficou em 30 é porque ele vai medindo né como eu falei era só isso mesmo então